Música Com o intuito de aproximar a indústria nacional de defesa dos futuros desenvolvedores de sistemas e objetos de alta tecnologia, o terceiro e último dia da quarta amostra BID Brasil contou com uma palestra direcionada a universitários de áreas como engenharia e administração. O diretor do departamento de catalogação do Ministério da Defesa, almirante Antônio Carlos Guerreiro, compartilhou algumas das experiências vividas nos Jogos Olímpicos Rio 2016 de ações das Forças Armadas durante o evento. Nós temos 95% do nosso comércio exterior passando pelo mar. Ou seja, qualquer ameaça a esse comércio vai refletir na casa de todos os senhores. São produtos que não vão chegar, são produtos nossos que não serão exportados. Agora nas Olimpíadas nós tivemos uma boa demonstração disso. O senhor sabe que tivemos algumas invasões de espaços aéreos que estavam restritos, como os dos estádios, por veículos aéreos não pilotados e que foram bloqueados efetivamente por bloqueadores construídos no Brasil. Isso é um bom exemplo de como essa tecnologia, desenvolvida exclusivamente, a princípio, para a atividade militar, ela tem aplicação na nossa vida, no dia a dia, principalmente o desdobramento para a parte de segurança pública. O estudante de Engenharia Espacial Daniel Moreira, de 20 anos, destacou a importância da interatividade com os universitários. O que eu achei mais interessante nessa palestra foi a gente quebrar um pouco esse preconceito que a gente tem com a indústria de defesa, porque a gente associa muito isso com as guerras e tudo mais, e hoje a gente teve uma perspectiva bem diferente. Essa amostra toda, ela quebra esse paradigma que a gente tem e constrói algumas novas ideias. Eu achei bastante importante, porque dá uma visão do qual é o cenário da nossa defesa, principalmente a área espacial, porque é a minha área, no Brasil. E o que eu achei mais interessante são os avanços que já tem. Defesa é muito mais do que só segurança. Defesa não é um setor que produz especificamente armamentos, é um setor que produz tecnologias em estado da arte, tecnologias dessas que afetam a vida da população e transformam depois, obviamente, as nossas vidas. Alguns exemplos de tecnologias ou de investimentos podem ser usados, por exemplo, na área médica. O investimento nuclear da marinha hoje, para fazer o submarino e todo o programa nuclear, amanhã vai ter aplicações médicas para tratamento do câncer, para radioterapia, que o Brasil não detém essa tecnologia, ele precisa importar, e com esses programas a gente vai dar um salto tecnológico. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma